Afinal, como eu sei que a pessoa que está falando comigo sobre registro de marca entende do que está falando? E tem uma dica que é super simples. Você está assistindo um vídeo, está vendo um tutorial, ou alguém te ligou e está tentando te vender um serviço de registro de marca, e a pessoa fala INPI, ao invés de INPI. Ponto. Você está contratando alguém que não sabe o que está falando. Você está contratando um amador. Por quê, Marlon? Como é que eu sei qual é o jeito certo? Se você pegar os vídeos tutoriais, se você pegar os cursos internacionais de propriedade industrial, se você pegar a pós-graduação que tem dentro do aspecto de propriedade industrial, você nunca vai ver um advogado renomado, ou alguém que entende do assunto, da matéria, falar INPI. Logo, se você ver que o profissional que está tentando te vender, ou que está fingindo que está te ensinando alguma coisa, falar INPI, desconfie porque esse cara não entende nada. Porque algumas coisas são muito básicas. Eu acredito que você aí, na sua profissão, tem alguns conhecimentos que são muito básicos para a pessoa atuar onde você atua, não é? Esse conhecimento é uma coisa muito básica. Então, se você entrou em contato, está vendo um vídeo aqui no YouTube, com alguém de propriedade industrial, e a pessoa falou INPI, pula fora, que é cilada, Bino. Valeu? Um grande abraço, e para mais dúvidas, manda aqui nos comentários, que vai ser um prazer responder vocês. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho